Olá meus unicórnios, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e hoje eu vim gravar pra vocês um vídeo mega especial, teve até participação da minha mãe A gente gravou esse vídeo lá na papilaria Calunga, é um vídeo muito bacana, como conversei sua mãe Buguei gente, vai, pera, não precisa parar de gravar, vai, 1, 2, 3, e... Olá meus unicórnios, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e hoje eu vim gravar um vídeo muito especial e muito útil Até minha mãe participou no vídeo, a gente gravou lá na papilaria Calunga, no Balneário Shopping, então muito obrigada Calunga E é o vídeo como convencer a sua mãe a comprar os melhores materiais escolares para o ano de 2017 Dei algumas dicas que funcionam, algumas desculpinhas pra convencer a sua mãe a comprar os materiais que você quer Que geralmente não são os mais baratos E algumas coisas que eu vou mostrar é pra você não fazer que não funciona, ok? Então vamos lá? A primeira coisa é lápis, né? Vamos ver aqui, dois lápis, dois Quatro? Mas eu tenho um motivo pra querer, quatro Qual? Qual? Porque eu quero um, 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 um e outro, um barato, um, um e outro Tá bom então, pega uma cestinha pra gente o tamanho é giz de cera que bom saber que é giz de cera mas você tem aquele novinho que quando você comprou o material da Sofia lembra você fez vídeo tá bom a gente não conseguiu mas no meio do lado se tiver cuidado vamos agora esse também tá lindo né tem 24 cores e não tá aqui no Luiz é não tá aqui não igualmente mas lembra que a gente é combinado né então você usa e quando terminar a gente tem uma canetinha é uma das partes que eu mais gosto essa é essa que eu fiz peraí mas a canetinha não tá na lista filha mas eu tenho um coletivo não tá na lista mas a gente sabe que é possível então você tem canetinha em casa que você pode usar tá mas precisa ser essa de 24 não pode ser essa de 12 essa de vai e vem tá melhor pra contornar o que você quer pra contornar não quer então fechou vamos colocar na cesta bora borrachas borrachas que eu achei muito borrachar mesmo na verdade não mas mamãe só precisa uma borracha não precisa porque a borracha no meio do ano se não me pede borracha e nenhum lápis que você quis comprar um era precisada só um você quis comprar 4, 5 a cesta fechou? fechou qual que é o prédio que tem aqui? régua régua é aquela coisa né nunca tem a régua sempre quebra nunca tá inteira mas eu tenho a função de como sempre régua porque se viu Ah, que legal. Porque, meu Deus, nunca dura. Beleza, deixa eu pôr na cesta. Ok, eu também vou precisar dos kits de desenho. Kit de desenho? Que tem o transferidor. Mas precisa só o transferidor? Não tem só o transferidor? Não, eu também vou deixar o transferidor do ar. Não revo que daí eu empresto pra gente. Tá bom. Põe na cesta então. As tesouras estão aqui. Tesoura? Qual? Qual? Essa? A rosinha. Essa rosinha. Tem essas outras aqui pretinhas. Qual? Essa. A tesoura é bom pegar uma tesoura boa, né? Parece boa. Mas pelo preço parece boa. O preço dela tá bom. Então tá, vamos. Pega essa aí. Apontador. Apontador. Ai, mãe, olha este apontador aqui. Ai, que lindinho. Olha este apontador. Ai, olha que lindo. Olha que lindo. O dentinho. Ai, quanto custa? E o preço tá bom, né? Vamos levar. Vamos levar. Ó. Ó, mãe. Olha como eu quero fazer uma florida florida. A gente tá meio com a florida. Eu gostava mesmo, né? Ai, eu ia ver a minha história de hoje. Eu tô com a mentira. Eu tô com a mentira. Ai, eu tô com a mentira. 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 Um todo colorido que eu tirei, usei um estreliza. Tem outra coisa também que eu acho que não tá aqui que precisa que é marca-texto. 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 Mas vai ter uma anelita lá. Anelita? Não. Não. Tá. Tem cor do meu livro, que é amarelo, tá gente? Um eu marco, tipo, o que eu tenho que estudar, um eu marco que eu tenho que estudar, tipo, o principal. Outro que deve estudar, mas não é tão importante, um é empréstimo e outro com o caso. E o outro é batido. Ai, Maria Luíza. Tá bom, põe aí então. No dicionário. Que fofo esse material. No dicionário. No dicionário, eu acho que eu não vou precisar comprar. Porque o do terceiro ou quarto ano, eu não lembro. Eu nunca fiz. Fiz uma capa que ficou com o dicionário. E daí ele tem que ir lá. E não mudou a ortografia. Ah, beleza. Então, tá compensando ter levado o marcatista e as canetas coloridas. Agora, as agendas. Agenda, vamos lá. Agenda por atraso, não tem que comprar da escola? Agenda não, porque esse ano não tá na lista. Deixa eu ver se tá na lista. A gente tem que comprar. Ah, tá na lista mesmo. Porque agora é a partir daqui. Não precisa mais. A partir da sexta-feira, você pode levar tudo. É. Então, vamos escolher uma legal. Ó, tem um dicionário. Vai. Ai, eu gostei dessa. É que nem foi. Olha essa de gatinho também. Vai ser. Vai ser. Vai ser. Vai ser. Vamos pegar essa daqui. Qual? De curidinho? Tá, fechou. Agora, de vez, é o lápis de cor. Um caderno. Um caderno. Um caderno. E vai ser. Isso vai ser. Claro melhor usar esse alimento aí, então põe na mágica pra vocês. Esse aqui é de 40 anos. Mas a gente não usava o combo. Não, como não. Não, a gente combinou que ia usar porque tem mais que uma caixa, uma luzinha de lá. Não, não, não. Meu Deus, porque tem tudo cobrado. Sério? Não, não cabe. Todos não, todos. A gente combinou que fica bem aqui. Na verdade, vamos doar lá pra aquela escola, né? Mas vamos separar só o que tá bom, né? Não, mas eu acho que... e aquele que a vó comprou? Ah, é legal. É, ela tirou assim, tem um lindo da Cabe ali. É, então isso fechou. As canetas esfrebradas. Duas canetas, uma preta. E essa aqui. Olha, olha tudo da Bic. Maria, essa você já comprou a caneta colorida. Ou essa ou aquela que eu estou. Olha, o modelo daquele outro que eu peguei. Tá. E essa o traço é lindo, é diferente. Não, a gente vai pegar um desses três. Não, Maria, o outro. E essa e todo mundo tem? Não, mas três dá pra você emprestar e dá pra você ter. Mas é que é a sua partida, né? Não, não. Não, não. Não, não. Duas horas, tá. Tá bom. Ai, mãe, essa parte eu acho que é que eu mais gosto. Você falou isso em todas as partes, o aluno. Eu não sei. Ah, não, não, não. Tá. Olha essa. Olha essa. Peraí, pessoal. Coloca uma bastão. Não, pega essa bastão, pega essa aqui, ó. Não, pega essa grande. Não, mas pega essa grande aqui que essa marca a gente conhece. O que é? Olha a dos monstros. Olha a dos monstros. Tá. Não, Maria. Peraí, faltou essa aqui de lá. Maria Luísa. Que? É só a cola bastão e a cola líquida. Não. 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 Não faz manha que daí você sabe que aí não cola. Não, não, tá. Põe ali de volta. Não, não, tá. Põe ali de volta. Ai, não vou mais querer nada. Pega agora. Então tá. Usa a cola que tem em casa. Então, pronto. Não, não quero mais nada. Vou ficar aqui. Põe no lugar. Eu não vou comprar isso aqui, porque essa aqui tá fofa, né? Mas não dá, não demora não. Hoje não. Põe no lugar, Maria Luísa. Que surpresa. O pessoal da Calunga separou o material pra você sortear pro teu canal. Ah, que legal. Olha quanta coisa. Olha aquelas canetinhas que você gostou. Um monte de coisa legal. Olha só, galera. Que massa. Olha só, galera.